Opa! Fechou! Esfarrapador, você viu meu microfone novo? Olha só! O rato, o eu arroupado, esfarrapador... Ei, ei, solta meu microfone! É, a letra não é essa, Roto. Deixe comigo. Ah, ah, som, som, teste, é... O rato roeu a roupa do rei de roupa... O microfone é meu e eu canto do jeito que eu quiser, entendeu? Isso não é o microfone, Roto, é o seu rabo. Ah, é? Então, cante no seu microfone. Acho que eu não consigo alcançar o meu microfone. Júlio, júlio... Carta de cavalo, dança de galinha, o júlio. Choco a lendo, e a lupa, pa, 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 bebeçando. Tá na hora do cocó e rock. Tá na hora da turma do Júlio. O Júlio na gaita, a bicharada no vocal, cantando rock rural. Cocó e gol. O Júlio na gaita, a bicharada no vocal coral. O Júlio na gaita, a bicharada no vocal coral.